Olá amados, que alegria ter vocês aqui em mais uma liturgia diária. Inscreva-se no canal, deixe o like no vídeo e compartilhe com seus amigos. Vamos juntos na fé! Liturgia do dia 4 de novembro de 2024 Memória de São Carlos Borromeu Bispo 31ª Semana do Tempo Comum Segunda-feira Primeira leitura Leitura da Carta de São Paulo aos Filipenses Irmãos, se existe consolação na vida em Cristo, Se existe alento no mútuo amor, Se existe comunhão no Espírito, Se existe ternura e compaixão, Tornai então completa a minha alegria, Aspirai a mesma coisa, Unidos no mesmo amor, Vivei em harmonia, Procurando a unidade. Nada façais por competição ou vanglória, Mas, com humildade, Cada um julgue que o outro é mais importante, E não cuide somente do que é seu, Mas também do que é do outro. Palavra do Senhor Graças a Deus Salmo responsorial Guardai-me, em paz, junto a vós, ó Senhor Senhor, meu coração não é orgulhoso, Nem se eleva arrogante o meu olhar, Não ando à procura de grandezas, Nem tenho pretensões ambiciosas. Guardai-me, em paz, junto a vós, ó Senhor O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Dizia Jesus ao chefe dos fariseus que o tinha convidado, Quando tu deres um almoço ou um jantar, Não convides teus amigos, Nem teus irmãos, Nem teus parentes, Nem teus vizinhos ricos. Pois estes poderiam também convidar-te Isto já seria a tua recompensa. Pelo contrário, Quando deres uma festa, Convida os pobres, Os aleijados, Os coxos, Os cegos. Então tu serás feliz, Porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação, Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Glória a vós, Senhor.